Toma que, Toma que, Toma que, Toma que, Toma que, Fica de 4 Toma que, Toma que, Toma que, Toma que, Toma que, Fica de 4 Por moleque lada, o ISO começou aqui Eu sei que você é casado Vem a novinha, vá Vá, 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 otário Vem da novinha, vai Vem da novinha, vai Vem da novinha, não venda no cheta, não venda no golo do vaga Vem da novinha, desce, 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 desce de quarto Vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo a sacada Vem fazendo, vem fazendo a sacada, sacada Ih, olha quem tá vindo ali Ô moleque fica suave Vai sarra, 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 sarra na taxereca Vai sarra na taxereca, é a tropa do antário Isso, isso tá que eu vou dizer Saudade do som sombrão Saudade do som sombrão Saudade do sombrão Saudade do sombrão Saudade do sombrão Mas que saudade que nós sentimos Uma pura saudade O assalto Saudade do sombrão Olha o assalto Eu já disse pra você, tá aqui mais não tá brincando Bota a cara no andar e tudo vai ter de te pesar O som brando tá cheio de ódio O som brando tá cheio de ódio Bota a cara pra morrer Tua vinda tá por um fio Bichou, bichou, bichou Bicha, bichou, bichou Bicha, bichou, bichou Bota a cara no andar e tudo vai ter Deixa vir que nós destrói Estava no bairro, curtindo na moral No trem e eu avistei o famoso Onde pode dar laje Onde pode, 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 pode Boa saudade Onde pode, pode, pode Vamos, vamos, vamos Vamos Rrrrrr,rrrr... Entereste este e-estes ashque! Entereste este e-estes ashque! ARRRAZER Olha só... Toma do vinha... Até soca-teu ca-tou! Com uma novinha, com uma novinha Essa é sóainen, mas não Deixa-se arder, deixa arder Deixa, deixa, deixa arder Com uma saudade Triga de roguer Cor moleque lá da lé Isso começou a ter Eu sei que você é acusado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 É o rei do túmico, olha, olha o cumprante É o rei do túmico, olha, olha o cumprante É o rei do túmico, foi o assaltante Eu já disse pra você, que aqui mais não tá brincando Bota a cara no Antares, não vai ser de chiqueza Morre, viado, o sombrão tá cheio de ódio Morre, viado, o sombrão tá cheio de ódio Bota a cara pra morrer, tua vida tá por um fio Bota a cara no Antares, não vai ser de chiqueza Deixa a fim que nós destrói Estava no bairro, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso Bota a cara no Antares, não vai ser de chiqueza Bota a cara no Antares, não vai ser de chiqueza Bota a cara no Antares, não vai ser de chiqueza Pouque do túmico, vem, seu posto Aúnca por YouTube Todo, 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 todo Olha só, olha só, olha só Presta atenção Toma noquinhas, toma noquinhas Essa é só tá deus ladrão Toma noquinhas, toma noquinhas Essa é só tá deus ladrão Deixa de, deixa de, deixa de, deixa de Puma saudade